Oi, sexta-feira! Tudo bem com vocês? Chegou o dia do nosso quadro maravilhoso reagindo aos comentários da família DCM. Esse quadro está sendo um sucesso, inclusive. Obrigada! Graças a vocês que comentam nos vídeos para participarem. A gente faz junto esse quadro. Que nem o quadro de ontem dos bolsominos arrependidos. Temos trabalhado em coletivo e isso é a revolução. Isso me emociona de verdade, profundamente. Obrigada, gratidão a todo mundo. Peguei uns comentários hoje. Muita mina, muita bicha, amo. Infelizmente, não muitos comentários como nas outras semanas. Porque nessa semana tivemos dois dias sem vídeo, né? Segundo e terça, já que eu estava sem celular, fui furtada. Bah, e é isso às vezes. É difícil. Mas agora já estou com outro celular, inclusive um celular bem melhor. Vocês repararam que minha câmera está bem melhor? Aproveitei para comprar um celular priorizando a câmera. Porque preciso de uma câmera boa para ter uma boa imagem para vocês. Eu realmente penso nisso. Agora, antes de começar o vídeo de hoje, tem aquele nosso papo de sempre. para você colaborar com a mídia alternativa, tá? Tem várias maneiras de fazer isso. Seja se tornando um membro, assim você pode colaborar de forma fixa com a gente. E oficialmente fazer parte da família do ICM. Inclusive, já temos grupos no WhatsApp de membros. Já temos lives exclusivas para membros. Várias vantagens. E a maior vantagem é que você, enquanto progressista, se sente, de fato, colaborando com a mídia alternativa. Isso é muito importante no Brasil que a gente vive hoje. Então, vamos para o quadro de hoje. Vamos começar com a mulher, Cláudia Nathalie. Foi tão bom ouvir você hoje. Esse machismo cansa. E tem dias que parece mais cansativo. Obrigada. De fato, amiga. Tem dias que, assim, difícil existir sendo uma mulher desse país, né? Te entendo completamente. E tem dias que eu realmente acordo revolts. Revolts Miss Andrea. Ontem foi um desses dias. Inclusive, depois eu vi o meu próprio vídeo. E achei que eu até fui meio áspera com os caras, assim. Eu não gosto de ter esse tipo de postura, tá, gente? Real não é um personagem que eu defendo, assim. Às vezes sai sem querer porque eu estou indignada, velho. Porque ser mulher nesse país é, sabe? É muita indignação que surge. É algo natural. Eu acho que quem é mulher brasileira vai me entender. Tem dias que realmente não dá Brasil. Você fica... Você quer só falar, sabe? Você quer só externar o quanto você está puta. Mas eu acredito muito na coisa do endurecer sem perder a doçura, jamais. Tento isso demais. E vocês me ajudam muito nisso. Me dando toques e sendo incríveis comigo. Obrigada, tá? E desculpa quem ficou meio... Ah, você está muito áspera. Que menina grossa. Desculpa, gente. Não é a minha intenção. Amo todos vocês, tá bom? Estamos aqui para tecer juntos. Não que tenham rolado comentários assim. Não rolaram, não. Eu que vi o vídeo mesmo e achei meio... Pô, não precisava tanta dureza, hein? Se bem que às vezes precisa. Às vezes precisa. Eu estava realmente indignada por ter tido que explicar a minha roupa num ambiente em que eu achava que eu não teria que explicar a minha roupa. Afinal, estou entre progressistas. Então, isso me indignou bastante. Eu acabei passando do ponto um pouco. Mas é isso, né? Vamos trabalhar isso aí. Tem que mudar isso daí, galera. É de nado salgado. Mulher no Brasil é uma paciente heroína. De fato, querido, de fato. Eu olho, gente... Todo canto que eu olho, tem mulher botando para... Entende? Não posso mais xingar aqui, mas vocês me entenderam. Na verdade, nunca pôde, né? Os vídeos acabam sendo desmonetizados, enfim. É ruim também. É ruim. É que aqui na Bahia a gente xinga muito. Eu, por exemplo, xingo bastante. Dizem que as pessoas que xingam são as mais verdadeiras, né? Se for isso, sou verdadeira pra caramba. Mas, sim, somos muito guerreiras por aguentarmos certas coisas, cara. Especialmente na internet. Parece que os machos tiram a máscara, se sentem confortáveis mesmo. Especialmente depois da eleição do Bolsonaro também. Todo tipo de gente ruim está se sentindo confortável para ser ruim, sabe? O machista se sente confortável para ser mais machista. O racista, idem. O fascista. Todo mundo tirando a máscara e ficando ali de boas. Não tendo vergonha, não tendo constrangimento. Até suáscara ele está usando sem constrangimento nenhum. Eu não pensei que eu fosse viver para ver isso, sabe? Mas vivi. Will Rodrigues. Eu estou assistindo o BBB excepcionalmente por conta disso. Parabéns por não ficar numa bolha. Will me trouxe aqui uma coisa que eu queria muito falar, gente. Ficar na bolha é muito perigoso, tá? Teve muitos comentários no vídeo do BBB falando Ah, vai falar da greve, não sei o quê. Eu acho que eu até peguei esse comentário aqui para falar também. Não dá para ficar na bolha, gente. Não dá. O povão não está na nossa bolha, sabe? Eu acho que esse foi o erro, inclusive, que ajudou a conduzir o Brasil para o buraco que ele está. Claro que não sozinho. Foi uma conjuntura de coisas, né? Uma série de coisas que nos trouxeram onde estamos. E a gente tem que saber como sair. Mas isso ajudou muito. O fato da esquerda ficar numa bolha, intelectualoide, sabe? De, ah, não posso porque tem que boicotar a Globo? Tem que boicotar a Globo. Boicoto todos os dias. Falo mal na internet, não assisto. E outra, quando assisto uma coisa, em geral assisto no YouTube. Não gosto de dar audiência para a Globo. Me sinto mal dando audiência para qualquer canal de TV na real. Especialmente Globo e Record. Porém, a gente não pode ficar na bolha, né? Eu não posso ignorar o fato de existir o Big Brother Brasil. De estarem acontecendo coisas lá que movem as pessoas. Às vezes parece muito difícil para o progressista ou o cara da velha esquerda, quadradão, entender isso. Mas eu preciso realmente que vocês entendam isso. Ou não, né? Estou aqui só fazendo um apelo mesmo. Márcio Massal. BBB está maravilhoso. Esquerdo e Márcio deveriam assistir. Também acho. Está ali um grande laboratório, um circo humano para você ver o que é macho hétero. Você vê o que a mulher passa todos os dias. Acho que o BBB está bom para isso. Você olha aqueles machos e fala Vixe, a mulher passa por isso todo dia? Sim, passamos por isso todo dia. Aí depois a Rihanna canta rompompompom. Você não entende, né? Fala, é radical, hein? Essa Nathalia é radical. Man down. Não. Não dá, gente. Tem dia que não dá, entendeu? Bufa de pantufa. Incrível. Preciso dizer que vocês são incríveis nos nomes de vocês no YouTube, cara. Sério. Bufa de pantufa. Bufa de pantufa diz Não assisto Bosta, no caso o BBB. Mas se mostra uma rebelião contra o patriarcado dominante retrógrado. Está valendo. Para os outros vou continuar não assistindo. Você está dizendo que não vai contar para os outros que você assiste ou você está dizendo que não vai assistir as outras coisas da Globo? Não entendi. Mas é, dá vergonha mesmo de assistir, né? Eu tive uma vergonhinha de vir falar aqui. Todo mundo, ah, o BBB não é cultura. Gente, desculpa. Não gosto de dar carteirada, mas eu faço um doutorado em crítica cultural. E lá o que eu aprendo é que cultura é o que move as pessoas. Então, quer você goste, quer não, é cultura sim, tá? O baile de favela é cultura. O quadradinho de oito também. É uma cultura que você não curte. Mas é uma cultura. E esse discurso de elitização da cultura, sabe? É um discurso muito opressor. É um discurso que segrega, inclusive. Isso aconteceu com samba. Isso aconteceu com... Está acontecendo com funk. Envolve muita coisa. É algo muito profundo. E eu acho muito perigoso que exista esse tipo de discurso dentro da esquerda. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Não é só pelo prazer de ser do contra. Embora pudesse ser. Porque às vezes eu tenho o prazer de ser do contra. Mas não é isso, não. Está mostrando uma rebelião, sim. Claro que ali, né? Micro. A gente está falando de um programa que talvez seja armado também. Não sei. Não coloco minha mão no fogo pela Globo. Mas ainda que seja, e aí? É armado, mas a movência que está fazendo aqui fora, ela é real. Então, está valendo para mim, sabe? D, um, dois, três, Diego. Amei esse episódio do BBB. Não assisto há anos. Mas esse eu estou acompanhando algumas coisas pelas redes sociais para saber como as pessoas estão pensando. E estou esperançoso com os acontecimentos. O Brasil tem jeito. Claro que tem jeito, gente. Quanto existe dia, noite, luz, vida. Tem jeito, sim. Eu sou uma pessoa da esperança. Tem jeito e o jeito está na gente. Está na nossa micropolítica. Está nisso aqui que a gente faz. Nesse papo que a gente leva aqui na internet. No papo que você leva com seus amigos quando você fala sobre política. Inclusive, acabei de ter um super papo com um amigo sobre política. Ele falando sobre a desilusão dele. Estou desiludido com política nacional. Não quero mais participar disso. E eu tentando falar sobre como é importante, mesmo desiludidos, participarmos. Porque é isso que a gente tem. Eu acredito na coisa da implosão do sistema por dentro. É implodir mesmo. Não dá para você mudar o sistema se você estiver fora do sistema. Aliás, não dá para ficar fora do sistema, né, gente? Tudo é poder. Tudo está dentro do poder. Você só precisa encontrar um jeito de caminhar pelo poder, né? De equilibrar esse poder. E é isso aí. Tem jeito, sim. Super. Nick Furitia. Um cabra diz que não precisa casar, pois tem dinheiro para gastar num puteiro. Isso foi o que eu tinha falado no vídeo do BBB. O popular donzelo. O tabacudo. Eu amo esse termo, tabacudo. Eu acho que é um termo de Pernambuco, é isso? Eu acho que eu ouvi em Pernambuco. Tabacudo é um termo incrível. Tabacudo é aquele cara babacão, sabe? É isso. Um abestalhado desse não tem capacidade de ter uma mulher de verdade. Não tem mesmo. Tem que pagar. Tem que pagar. E até a mulher que está sendo paga, ela acha ele um merda. Ela cobra até mais caro para ter que suportar. Ana S. Mano, eu queria muito estar de biquíni agora. Arrasou. É isso. Eu não estou mais de biquíni. Ontem, depois, até fui pegar uma praia. Eu moro onde você passa férias. Brincadeira, gente. Mas é sério. Mas, sim, foi muito incrível eu estar de biquíni fazendo um vídeo. É muito tentador fazer isso outras vezes. Porém, foi só ali para... Simbólico mesmo, como eu falei. Só para a gente falar sobre a coisa da roupa, do corpo. De quem trampa com o corpo e quem não trampa. Eu acho importante eu falar isso. Porque tem muita gente... Não foi só esse cara, assim, que o cara falou e eu me estressei, não. Tem muita gente, muito homem, que fica mesmo reparando na minha roupa. Reparando na minha cara, sabe? Quando não é isso que é importante aqui, né? A gente está em um outro nível de debate. Então, eu acho importante falar sobre isso. Tá bom? E é isso por hoje, gente. Obrigada pela participação a semana inteira. Vamos ter live só para membros em breve. E ela vai subir para o canal. Então, todo mundo vai poder ver membros, não membros. Aqui no DCM, somos democráticos. Temos orgulho disso. Tá bom? Então, aguarde a live. Vamos estar juntas aí sempre. Beijo. Obrigada. E manda prints dos bolsominions arrependidos para nós. Tchau. Tchau. Tchau.